Tô orgulhando a Dona Maria Tô orgulhando a Dona Maria Diretamente É o Didi VH, tá? É o Pânico da Pânico Carrego a honra de ser favelado Criado o gueto, bem respeitado Superando o sufoco do passado Só eu sei o quanto que não foi fácil Diversas vezes fiquei cabisbaixo Pelo fato de ser muito julgado Por quem manda uns conscientes Acabei vendo que sou avançado Diversas vezes fiquei cabisbaixo Pelo fato de ser muito julgado Por quem manda um funk consciente Acabei vendo que sou avançado Atuo no peito, a ideologia Tô orgulhando a Dona Maria Me incentivou nos piores dias Fazendo eu prosseguir nessa vida Mato no peito a ideologia Tô orgulhando a Dona Maria Me incentivou nos piores dias Fazendo eu prosseguir nessa vida Mato no peito a ideologia Tô orgulhando a Dona Maria Me incentivou nos piores dias Fazendo eu prosseguir nessa vida Me incentivou nos piores dias Mato no peito a ideologia Fazendo eu prosseguir nessa vida Mato no peito a ideologia Me incentivou nos piores dias É o pânico na voz Vários paga de emoção Fala que tá no seu corre Pensa que é malandrão Ramelã não desenvolve Com a mente atrasada Tá pensando em atrasar Oprimindo morador Saindo pra trabalhar Quer bebê, quer roubar, quer cheirar Entrou numa brisa feia Tá querendo até matar Complicou nas ideias Vai perder a vida à toa Dando orgulho pro crime Desgosto pra sua coroa Quer bebê, quer roubar, quer cheirar Entrou numa brisa feia Tá querendo até matar Complicou nas ideias Vai perder a vida à toa Dando orgulho pro crime Desgosto pra sua coroa Tantas vezes que eu falo pra você Sai fora e se entregue Não falo pro crime Desgosto pra sua coroa Diversas vezes fiquei cabisbaixo Pelo fato de ser muito julgado Vou quem manda um funk consciente Acabei vendo que sou avançado